Alô Zona Oeste! Boa na área! Arrepia Acadêmico de Santa Cruz! É frevo, é maracatu, risadaria tem lá, chacha do chó de sanfona, meu padim vem me guiar. É frevo, é maracatu, risadaria tem lá, chacha do chó de sanfona, meu padim vem me guiar. Santa Cruz, Santa Cruz vai encantar, vai te apaixonar, as belezas do lugar. E o dragão, e o dragão? O dragão do mar, e a lenda do Ceará, canta a jandaia, o doce amor, tira a sema pelo invasor. E o dono da terra, não foge a guerra, na luta contra o opressor. Chico, herói jangadeiro, veio quebrar as correntes do mar, tem navio negreiro, mas sertanejo é valente. Chico, herói jangadeiro, veio quebrar as correntes do mar, tem navio negreiro, mas sertanejo é valente. Liberdade ecoa, na terra da luz, nobre fortel do álbum, me sedua. Repare a mão na madeira, e o artista se revelar. Mulher rendeira, tenta na rede, quero ver você, renda vivo. É o bebê Maracatu, risadaria, vem lá, chacha do jote e sanfona, meu padim vem me guiar. É o bebê Maracatu, risadaria, vem lá, chacha do jote e sanfona, meu padim vem me guiar. Santa Cruz, Santa Cruz vai encantar, te apaixonar, o acadêmico de Santa Cruz, as belezas do lugar. E o dragão, e o dragão, o dragão do mar, e a lenda do Ceará, canta a jandaiá, o doce amor. Tira-se nós pelo invasor, e o dono da terra, e o dono da terra, o amor não foge a guerra. Na luta contra o opressor, Chico, Chico, herói jangadeiro, veio quebrar as correntes. E o mar, e o mar, e o mar, e o navio negreiro, mas sertanejo é valente. Liberdade é boa, liberdade é boa, na terra da luz. appointments, não é prazer, não é prazer, não é prazer. É o bebê Maracatu, risadaria, vem lá, chacha do jote e sanfona, meu padim vem me guiar. Vem me guiar